Oi gente, tudo bom? Hoje o blog da Leiriane está fazendo um Boteco Tour. Isso mesmo, nós vamos passar pelos bares das cidades com críticos de gastronomia para mostrar para vocês o festival Roda de Boteco. Vamos lá? Fala para a gente, qual é o segredo desse quibe que você colocou como participante da Roda de Boteco? A diferença é uma só, pasta de alho. Pasta de alho nós é feita com muito carinho, com sabor totalmente diferenciado, suave, para acompanhar o quibe, para fazer o quibe ser mais gostoso ainda. Muito bom, suave, perfeito. Indico para vocês virem provar. No Roda de Boteco é assim, você experimenta, depois você pede essa cédula, você dá a sua nota e aqui está escrito petisco, atendimento, temperatura da bebida, higiene. Aí tem notas de 0 a 10. Você coloca a sua nota, seus dados e deposita. E assim vão escolher qual é o melhor boteco de Brasília, qual é o melhor petisco e qual é o bar que tem o melhor atendimento e o melhor garçom. Roda de Boteco é um festival em que busca escolher os melhores bares e botecos da cidade e que possa despertar a criatividade em todos os seus chefes ou os seus proprietários de forma que eles criem pratos diferentes daqueles pratos previstos ou existentes nos bares tradicionais de forma que seja um atrativo para o festival. Hoje participam 30 bares em Brasília, sendo 19 fora do eixo Asa Norte e Asa Sul de forma que a gente consiga democratizar a participação desses bares e botecos de Brasília como um todo. Então Roda de Boteco é um festival legal de participar, é um festival que é para as pessoas conhecerem outros bares, comer um petisco diferente, é sempre um festival que é bacana e você traz gente nova para conhecer um petisco diferente. Então o diferencial dele, o bem diferencial que é ser uma carne de panela, então já é uma carne demorada, são 7 horas para ela ficar pronta. Depois a gente transforma essa carne de panela no croquete. Acho que o grande diferencial, a gente usa bagaço de malte para empanar o croquete, então a gente pega o malte, o bagaço da cerveja que a gente faz e aí torra ele, empana o croquete com ele e o molho é um molho com fruto cerrado que é a mangaba e o lúpulo. Então a gente sempre está trabalhando com a questão do cerrado e do reaproveitamento dos alimentos. Gente, com essa pimenta ficou divino. Eu sou suspeita para falar porque de pimenta eu entendo, né? Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! Tchau, obrigada!